E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo? Dá uma olhada lá na G2A, que é o mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K. Quem fala com vocês é o Igor. Estamos aqui no Ark, novamente. Sobrevivendo, né? É Bear Grylls o bagulho aqui. Estamos sobrevivendo a todas as dificuldades da vida. É... Numa ilha abandonada. Cheio de dinossauro. Então, é o seguinte. É... Como vocês viram aí no último vídeo. Eles mataram o Petekli, que era o meu parasauro, infelizmente. Então eu vou ter que tomar outra aqui. Já estou domando ali. Eu estou aqui procurando o Arco Berry pra ele continuar dormindo, tá? Então, é... Eu não aguento mais, cara. Pra fazer Rupitias aqui toda hora. É... Toda vez que eu... Infelizmente, toda vez que eu deslovo dessa porra aqui, acontece alguma desgraça. E eu acabo morrendo. Mas... Vambora. Eu vou fazer aqui também minhas Rupitias. E eu também preciso... Precisando passar de level, eu vou dar um rolé. Assim que eu conseguir domar aqui o parasauro, é... Eu tenho que dar um rolé aqui na ilha que eu estou precisando encontrar. Passar de nível, né, cara? Matar uns bichos aqui na minha... Na flechada mesmo. Qualquer porra aqui. Acabei de matar aqui, na verdade, um... Eita, o barulho foi esse? Acho que fui eu, né? Pulei aqui, fiz um barulho escroto aqui. Bom, já peguei algumas Narcoberrys aqui. Deixa eu dar aqui para o parasauro comer. Toma. Cadê? Peguei mais 10. Toma. Pode comer. Fica doidão aí de... Cadê? Torpou, bota torpou para subir isso. Isso. Enquanto isso, ele está comendo para caralho ali também. As berryzinhas ali, beleza? Pode comer aí à vontade. É... Tá. Eu vou fazer minhas roupas. Vamos lá. Vamos ver se... É, deu. Faz. O que é isso aqui? Não, não precisa disso aqui agora não. Vou precisar de uma luva. Tênis. E um chapéu. Beleza. E eu vou fazer flecha para caralho. Dá para fazer flecha aqui? Vou fazer só uma, tá? Ih, rapaz, estou com fome. Vamos pegar um papai aqui. Aqui eu já botei a carne aqui para esquentar. Delíquia. Isso. Come tudo. Beleza. Essa porra toda, lol. Foda-se. O que não falta é carne aqui, né, cara? Só matar um bichão aqui. Beleza. Eu vou dar uma olhada no que que tem. Ah, eu tenho que me vestir, né? Eu fiz a roupa, agora eu preciso me vestir. Vamos lá. É... Tem que ter cuidado para não morrer, cara. Porra, morrer é deslaicão. Vamos lá. Pés, mão, torço e perna. Botei o bagulho na mão? Botei. Beleza. Tá, é... Eu não sei o que tem para lá. E ali eu consigo passar com certa facilidade. Cara, eu estou quase indo lá ver qual é daquele lado da ilha, tá ligado? Inclusive, eu vou lá daqui a pouco. Não sei se é uma boa ideia ir para lá agora, porque... Eu tenho que treinar, acabar de domar ali o meu parasauro, né? Eu já investi um tempão nele aqui. Deixa eu ver como é que está lá o bagulho. Ih, rapaz, estou com sede. Deixa eu ver uma água logo aqui. É paradisíaco o bagulho aqui, tá ligado? Vai. Aguinha. Delíquia, encheu tudo. Morou. Agora vamos voltar lá no... No petecle. Petecle 2, né? Petecle 2. Bora. E vamos ver qual é, né, cara? Se falta muito. Se falta muito, se ele está acordando, não sei o que. Pera aí. Acho que não falta muito para domar, não. Mas eu preciso manter ele dormindo aqui, né? Então vamos catar mais umas berries aqui. Vai. Cadê as porra das narco berries, viado? Nossa, estou no lugar muito ruim, cara. Esse lugar que eu estou é zoado, viado. Não tem nada aqui. Zoadão mesmo. Preciso achar um lugar melhor, cara. Para sobreviver, diz. Esse lugar aqui está meio escroto. Toma tudo aí. Pega aí, diabo. Boa. Moleque, o que não falta é fibra. Isso não falta. O narco berry está mais difícil um pouco, né? Mas tem berry para caralho também. Vai. Vai. Beleza. Mais um pouquinho. Ah, agora eu estou achando um número interessante aqui de narco berry. Gostei. Agora a fibra também não falta, né? É bom, cara. Nunca é demais. Vamos lá. Vai dormir mais um pouquinho. Eu vou fazer um narcótico e dar para ele. De repente é melhor, né? Eu não sei. Esse é só um, só um... Estou só achando, eu não sei. Vou fazer um narcótico ali, não custa nada. Abre a porta aí. Abre a porta, bariquinha! Cadê? Joga aqui. Dá para fazer o quê de narcótico aqui? Tá, faz tudo aí. Tá, vou esperar aqui. Quando isso eu vou guardando as outras paradas aqui. E tem carne aqui ainda, caralho. Eu vou colocar isso aqui, todas essas paradas aqui no parasauro. Dei todas essas berries aqui. Beleza. Pega todos os narcóticos. Vamos botar o bonequinho para dormir mesmo, com raiva. Cadê? Bota aqui. Usou. Nossa, o torcou dele subindo ali bilhões. Acertou. Miserável. Cadê? O resto das berries aqui. Joga para lá. Tem... É fibra, viado. É, a fibra é um bagulho que eu tenho que deixar lá na caixa lá. Tem mais berry aqui? Não. Essa carne aqui falta um minuto para estragar, viado. Vamos pegar aqui. Vamos comer. Não precisa nem comer, né? Tem carne para comer para caralho aqui. Mas tá. É, não. Não quero isso aqui, não. Joga... Tá, pega a carne aqui. E joga essas aqui para cozinhar aí também. Beleza. Não tem um bicho para eu matar, viado. Dislike. Essa ali aqui é meio zoada também, né? Bora, Parasauro. Cara, já estava quase ficando consciente de novo. Olha os narcóticos aí. Tá passando rápido. Eu vou usar os três aqui, foda-se. Vai, come aí. Tá subindo para caralho ali a inconsciência dele, né? Vamos procurar bicho? Para matar? Eita. Pô, essa ilha cá tem um fim abrupto para todos os lados aqui, cara. Estou no lugar merda completo, né, cara? Pô, acho que dá para passar para aquele lado ali, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo, ver como é que está o bagulho. É muito fundo. É relativamente fundo, mas não me parece ter piranha nem nada. Então acho que eu consigo passar sim. Pato para caralho. Agora para lá já deve ter piranha. Deve ter, né? Pois é, não quero nem correr esse risco, não. Eu vou até passar para lá sim. Mas daqui a pouco. Deixa eu voltar aqui. Cadê o PT aquele segundo? Caralho, cara. Dá uma logo esse filha da puta aí, cara. Rego. Bom, ele está dormindo para caralho. Tem berry para caralho, para comer. Cara, eu não sei se lá é dinossauro ou se é lag, né? Tá, eu tenho que descer aqui. Vamos dar uma rápida olhada lá. Vamos embora. Nada logo. Porque eu não quero morrer aqui. Cheguei, beleza. Relativamente tranquilo. É, nenhuma piranha nem chegou perto. Então isso quer dizer que eu acredito que não tenha piranha nesse... Nesse... Nesse pequeno espaço aí, né? Beleza. Aqui tem uma floresta. Tem um dilo ali. Vou ter que matar, que ele está vendo para mim. Vem, dilo. Toma. Filha da puta. Toma. Já chorou na pica. Não é assim não, rapaz. Tá maluco? E das carcaças aí? Beleza. Meio algum dano aqui desse ácido dele, hein? Dislike. Bom, tem que ficar esperto aqui. Que eu vou precisar voltar para lá em breve. Um pterodátilo ali. Outro, outro parasauro. Esse parasauro morre tão fácil, cara. Cara, ele cagou para mim, é isso? Morre, filha da puta. Caralho. Lagou tudo e, filha da puta... Cadê? Fugiu? Ah, fugiu para caralho. Bom, beleza. Aqui já tem mais dinossauros. Dá para brincar melhor, hein? Pô, gostei dessa aqui, hein? Essa aí daqui está interessante. Acho que eu vou até me mudar para cá. Tchau. 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 Tchau.